Não corre! O forró foi bom demais e hoje tem outro, bora? Claro que não! Ê, Noé, tá mal humorada, hein, meu? Ah, você sabe que eu não gosto de forró. Ih, Noé, todo mundo sabe que você gosta de um funk, né? Aquele boladão. Não, 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 não. Mano, na verdade, o Noé gosta de sertanejo universitário, tá ligado? Porque ele é estudante. Não! Ixi, é uma ignorante, tio. Tava só fazendo uma piada. Aconteceu uma tragédia. O que foi, Noé? Eu não estou bem. Eu não estou nem um pouco bem. A minha nota do aplicativo caiu. Ah, Noé! Ih, Noé, ó, eu sei que a nota é importante, né? Mas só Noé tem que ter limite também. Cleide, você me conhece muito bem. Eu não empino a moto pra não cair uma azeitona da pizza. Você sabe, Galante? Eu não costuro no trânsito pra não tocar em nenhum retrovisor. Veloso, eu não buzino pra evitar a poluição sonora, cara. Nossa, a maior tragédia, meu. Não é, eu estou falando pra eles. Devia passar no SPTV. Opa, entrega, bora, 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 bora. Lembrando que mais tarde tem forró, viu? Ixi! Corona, de 5.0 foi pra 4.9, desceu muito. E eu não sei quem foi, o que foi, nem o que foi. Nossa, 4.9 é pior que eu. Eu sou 4,95. Tá bom que é 4,95. Eu sou 4,95, meu. Eu duvido. Eu sou, quer ver? Impossível. Não possível. Aqui, olha de perto, cara. Me erra. Cheio de coisa pra fazer, me enchendo. Como é que você tem uma nota dessa se você trata o cliente mal? Você trata as pessoas mal. Se tivesse uma invasão zumbi, você ia estar do lado dos zumbis. Isso deve ser um bug do aplicativo. Ih, então esse bug aí gosta mais de mim do que gosta de você. É. Tá bom. Que gosta mais de você e gosta mais dela. Até mais. Por favor. Me ensina sua tática de guerra. Pra aumentar minha nota e ser melhor que você de novo. Por favor, hein? Noia. Tem que nascer de novo, irmão. Nascer de novo. Ôrona, eu lavo sua moto de graça, hein? Que que tu acha? É. Eu te dou toda minha gorjeta da semana passada, hein? É. Tá bom. Eu te ajudo a ensaiar pra próxima novela que você fizer figuração. Aí fechou. Aí fechou.